Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu descer rato mano Rishabel, rishabel, tá desciudo Então vai, smoke a mole Aham eu bongo em cima ainda Vou smoke o Barakinho Eita porra errei Scout e desert sombra Mais um sombra Scout Brito E aí brito, pula, pula brito, mata o cara, tá com medo do cara, do scout? Aí caralho, simples britão, filha da puta Aí ó, moscou hein, matou Nossa, carai, que Hs que ele deu de... Nossa, porra mano Eu nem vi, tava usando um comando Ele deu 4 balas, que foi Hs Deu meio que 10 ainda, mano O G foi solado, mano Pai, diga, diga ousado Brito, vai caverna que eu vou palácio, que ela caula Caverna pra ajudar o... Liguei uma Se ele monta o vó, eu smoco Tt1, você pega o caralho Palácio aí, mano Palácio aí, em cima do tapete Ah, brito, mano Pô, você agachou na frente, mano Vai na smoke, vai ser um da smoke, Will Fica aí só Deixa eu vim, Cadu, o cara tá quebrando ele Fica aí, bloco Fica aí, bloco Fica aí, bloco Um jungle e um cabecinha Outro jungle Caraca, como que o cara subiu tão rápido assim, mano Vocês não viram Mano, eu cheguei lá na caverna, olhei, não tinha ninguém O cara vai fazer 3, 4B agora Eu pego ele, agora eu pego ele Ó, um CT, um CT, um CT, CT, CT Ó, minha dá, ó, CT Minus 58 Cabecinha tem um W Ponguei uma jungle, Cadu Ponguei uma CT Tem um ligue, tem um ligue, tem um ligue Tem um CT, minha dá, segui Tinha só eu vivo mano, carai Vai pra Bnuchil lá vocês Cadu, padrão, eu e você faz barulho, os caras vai Bnuchil Vai Bnuchil, você entra, não vai fazer barulho aqui Direto, direto de... É Smok, smok, pra eles pensar Vou bugar uma, nós abro, tá? Pera aí, buguei Ah, avançado CT O cara tava avançado, ele nem me falou Hum, tá ali Cadu, tá ali, tá ali, tá ali Morreu todo mundo, mano, como assim? Os caras avançou o tapete, o Tialp e o Bnuchil morreu Eu achei que era rato, tá ali, né? Eu falei assim, ô Rocha, olha o rato aí Ele foi olhar rato, ele tomou um tiro Eu achei que era do rato Os caras não tem microfone ou só eu que não tô escutando eles? Foi olhar rato, o cara tava tapete de alto Avançado já O cara, o cara forçou O cara forçou Só pra cabecinha Ganelão Ganelão, é a AK Ah, que bosta, velho Não acertei um tiro, né? Tiro andando, viado Tiro andando, viado, minhado Tá aí na boca da cavaleira Vamos tentar fazer 6 Brito Vou te ajudar a dominar meio Peraí, eu vou esmocar uma Passa o smoke, Brito Vou agarrar mais nas suas costas Lendo bomb Entra vocês dois do palácio aí L1, o último Mas não, roxo Pô É up na liga aí, pega aí Ô, Mog, você falou que não tava entrando, mano? Não, eu sei Eu só falei pra vocês abri e matar ele Ele tava gravado em mim Eu vou pegar a caverna rápido aqui Eu vou escutar ele, tá ligado? Aí você falou que já tinha pra ele, mano É porque eu entrei seco na jungle Eu não vi que vocês estavam pra lá Pra mim, vocês estavam entrando em caverna Mas vocês estavam entrando pra lá Ah, up liga, up liga Peguei, peguei Up liga Vai aparecer a cabecinha Peguei Peguei o CT e peguei o palácio Peguei o palácio Cabecinha, avisei Bom, has been调 Can� digital Valho, mano, velho Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu A CIDADE NO BRASIL Desce um rato, mano. Pega lá e sai fora. Pega a C4 e sai fora. Bora pra lá. Aqui não vai virar, não. Tá pelo rato? Eu vou. Tem dois alps, tem dois alps lá. Tinha, né? Não sei se tem ainda. Ah, eu aprendi, às vezes é ruim. Ih, vai no shield aí agora. Tá avançado, cuidado. Tinha ele, tinha ele. É ele, velho. É ele avançado. Abre. Tem um aqui na caixa do bombe. Peguei. Tem que ter palácio, cuidado. É não. Um a solo. Tinha ele, tinha ele. Ih, ficaram aí, tá? Tá PT1 PT1 L Liga Pula já, pula já Só tem um, viu, Carlos? Ok, mas onde que ele tá? Liga Meu Deus, os caras quase se matam Nunca perdemos, né, Gui? Ah, tá ligado, né, pai? Vai E essa cocomove aí, Gui? Cheguei do cara Mirix Nossa, o cara não leu que eu ia estar no janelão ali, mano Ah, é que eu avancei muito rápido também Eu acho que ele foi tentar strafar, viu Que ele tava olhando meio pra frente assim É, eu vi a sombra dele e falei Não vou abrir, mas não vou esperar Se caso ele venha Boguei Mais um Tem mais um Tem mais um Mais um Morreu, morreu, morreu Maravil Ganou O Caralho Eu vou pescar a B É, então Verde, vai lá pra B lá Deixa o C4 aqui Caralho, a roxa não segue uma calda, não é, mano? Tá no rato, Brito? Tá no rato, Brito? Nada aqui Nada, o cara smogou isso, que o teu barulho smogou Tá no rato, Brito? Molotovei, já Joguei aquele aí em cima Tem um rodando, viu? Onde cadou? Muito bom, assumiu o bombo Brito, eu vou mangar uma aqui Eu peguei um ar Ela é nossa, ela é nossa Vai lá Ah, tem um na B de... Dois B, dois B Dois B e um meio e um... Vamos botar de AWP Vamos botar de AWP e um L, cuidado, não dá cara L O cara não vai pra plantar, o outro não dá cover A roxa, vai dar cover pra ele, mano Boa Boa, planta Esse vai tá de AWP, cuidado Tem que cutucar o cara, mano O outro correu lá pra... 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 Será que o cara não vai vir? Não, vai guardar AWP Tipo ele tá na TR, hein? Esses cara de que eu não duvido nada É, eu vou fazer golzinho, gol do jogo Tem que ser, vai fi Não sai, ô Faustão Tá muito drogado, ô Tiguila Falácio rápido eu fui, hein, se eu morrer, eu morri Morreu na zinga Não é, ô Brito, o comedor de véia Ah, jungle, jungle de alco Smoka jungle, mano, cês tem todas as bombas, viado CT É, é, é cabeceado, é sim Um X1 Esse cara tava preparadaço O cara já, o cara já, o cara fala, já vai botes tomando quatro, de quatro a nove Grito Ok Guardou a do meio pra mim Molgava meio ou tá Perra aí vira Alpro gravado Meio ele, menos 69 O outro ruxou meio, pegou E aí verde, aí verde, ruxou aí Onde vai ficar, mano? Vai ficar bem Não, Brito, não, Brito. Subiu Moscou. Caralho, eu dei um quickshot no meio, mano. Eu varei o cara, velho. Você é burro, hein, Brito. Valeu, valeu. Tá, mano. É ali, é ali, é ali. Tá no bomb. Boa, moleque. Boa, jogou muito. Né? Ah, olha, olha o perfil dele aí, velho. O que? Para de chorar. É cheater, é cheater. É cheater, para de chorar. Me droppa, me droppa. Me droppa aqui, eu vou pegar a caverna, droppa. Vai com o Smoke aí. CT. Vai com o Smoke aí, vai com ele, caralho. Nossa, tomei no cu, velho. Tomei no cu, tomei no cu, velho. Pode, caralho. Caralho, me fudeu aqui, meu velho. Cadê, eu tenho uma banca aqui? Mais um, cadu? Tem. Tem mais. Tá no caminho de rato, velho. Menos que 54. Vou lá pegar, vou lá. Tu é ele. Puff. Esperada. Pô, vai 3B lá, o meio e o azul. Vai 3B lá, eu vou meio, mano. Vai o verde, azul e o roxo. Pode ir bem no primeiro round. Esses rapazes vão regretar o tempo. Ih, cai rato. Se for bem, eu cai o rato. Se não, eu vou lhe ajudar. Não, não escutei nada, velho. Calma, pode ser no chatinho. Puxa a meia aí, Brito. É a. Vou smokear um smoke. Só entrou um. Só vi entrando um. Espera, fica um, fica um. Pode ser. Peguei o zoom para lá, foi mais dois. Meio Deus, não pega. Menos 46. Não pega, cara, esse, mano. Pelo amor de Deus. Caralho. Matei 3, né, filho? Não tem que voltar para o urso mesmo. Sacona. Tecnic e o clete é foda. Tomou só uma na cara também. Toma não, né? Ferrei uns 10 tiros, machetei um. Acho que eu vou já, tá em bom, não vou tar reparar. Os cara vai vir. Os cara vai vir, diga, eu pescar meia, mano. Você foi só deu, mano. Quebra aqui, mano. Falei? Scout meio. Scout meio, vários meio. Vou passar L. Quer bug meio, Gui? Não, já peguei o meio que tinha. Tem mais arma no meio? Só um pulante, raspeira na cara. Tem, tem coisa aqui ó, TEC9. É aqui ó, tá vendo? TEC9 aqui? Uhum. Tem M4 aqui, M4 aqui. Olha lá. Com but... Péu, vocêTO! O cara vai ter scout meio. Quebra o problema em meio, Brito. Baía doなo. Sai de M4 na mão não, animal. Nossa senhora velha. Tá rodando aqui... Se moquei para a lasca, cadê? A caverna está aqui no caverna Tem que entrar em caverna Tem mais um caverna aqui Tá Não sai todo mundo da B não mano, pelo amor de deus Nos quatro Três rato Nas 52 Tem uma mirada ainda Tem um de out Um bomb Acho que tem um bomb e um meio Ajudou um B.J.A.L.P Ele tem gramada Esse cara não tem dinheiro, mano Compra não, compra não Brito, to Depois você Força o Mão of Famas Oxe, aqui ó Oxe, você caiu, viado Pra mim, pra mim O Graça caiu Cadu, vou smogar a caverna e o Rush no meio da smoke Vou bangar uma e ajudar um HE Smogging, grenade out Smogging Smogging não ajudou Caraca Não é, mano Eu pensei que eles não iam estar marcando A saída da smoke Nossa, tomou em menos 91, viado Eu joguei uma HE e uma bang Você acha que eles não iam marcar? Haha A gente fala que esse moleque tá chutado A menina dele saiu, eu já acabei do carro Senão que ele só foi pro lado Ah, na outra foi bem estranho Mas não é, mano A gente acaba de sentir Estranho? Todo mundo tá falando que é hacker, na verdade Mas voltou de novo Que se assuntou É todo mundo tá chato Né Cara, é brilho Se ficar way, mano É foda, véi Toda hora, mano Toda hora, véi Ah, só liga, mano Cadê o meio, véi? Eu acho que não Cabecião Tinha 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 Deve Tinha 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 Diogo entrou com o Bombing Calma, calma Relaxa, cadê? Ct, Bombing, te viu, te viu Carai Podia ter matado o Ilero Aquilo Meio Podia ter aberto, mas tinha outro na caverna e ia ser foda Ah, esse aí tava diabo, esse aí tava mais fácil Só que ele cagou no doce É, mas tá estranho, mano, porque ele tinha que passar pulando, olhando pra... Sei lá, velho Você podia estar ali, o Miguel me falasse É, tem essa noção, não é mais? Eu, 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 toda vez que nós entro ali na caverna, eu olho pra lá E eu fico meio assim, pra lá E eu fico meio assim, pra lá E ele ficava ali também, no CT aqui E eu, ele ficava ali também, no CT aqui É, todo mundo foi aqui É, todo mundo foi aqui Vai passar ele, velho Vai passar ele 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 Claro que eu tenha lá Valei, meu irmão Passa-me Passa-me Ah, subiu o musco 5 E tem liga O que é isso, cara? Você parma. O que vai lá? Vou abrir. Caramba, ele fez 4k com 5 de HP, mano. 20. Caguei na rula. Você quer jogar de alto? Vindo aí no 4k, Verde. Ok, vamos acabar com isso. Caraca, deu um pouco. Ixi, mano, que briga. Mais meio, mano. Manguear meio. Manguear? Caramba, liga aqui, Verde. Caramba. Olha a cavernica do centro. Palácio é nosso. Cavernica é o palácio. Palácio vai ter me dar do porra. Palácio é meu. Recorre, recorre. Cala, cala, cala. Com o que é? Cala. 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 O cara que ia te matar eu peguei ele me deu smoke. Eu vi mano, eu vi, eu ia mirar na cara deles e ele matou o Revan. Os dois alinhou pra mim ali e foi, nossa, muito obrigado. Presente. Presente, esse cara alinhou, o último tomou na cara ainda. Primeiro tive que tirar 100 DHP, o último deu na cara só. Caverna é minha. Caverna é minha. Entrou um caverna que eu dou. Entrou dois cavernas e um palácio, marcando de alto, dando na cara. São bombas. Cara, eu mosquei mano, como que eu ri aquele tiro vei? Pode ter um alto palácio, viu grito. Ainda. Tô mal ganhando o pé mano. Hummm, duas apres tá lá pegou. Já sei o que eu vou fazer. Não é o melhor que eu queria, mas... Não é o melhor que eu queria, mas... Eu só dar uma aqui. Ou já falasse. Eu também. Tem o que? Smoking? Vou deslocar a caverna. Vou deslocar a caverna. Caverna entrando vários. Não é o que 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 é? Eu não vou deslocar a caverna. Entrou um caverno no menos 73 e um sanduíche. Não abre, cadê? Os caras sabem do que tem. Carai, que bola que você tem mais é essa mano? Cadê o pai do seu c** mano? Tinha um mirado ai, não abre ainda Calma Só escuta o barulho Desafabeto Olha a porra da arma Correste ganha Checa da galinha da desgraça Cara, essa partida eu to zicado, eu não joguei nada Garantei 3 audios Preparar as que, bora, bora Pelo amor de Deus, eu só não erro o pulo Nossa Nossa, pegou a linha, eu ia menos 16 só Acabou a bala do filho da puta, mano Climei já Nossa, do HF ainda O roxo como que foi no 4 que eu li? O caverno também O caverno também O caverno tem O palaço também, Gui, eu acho Eu não liga só Brito, me ajuda a olhar liga só Caraca, é o palaço, Gui Acho que tem ponto, amiga Mano, o cara caiu atrás de mim, Gui, eu falei, mano, será que o Gui olhei pra trás, era o cara Estava gravado a liga, porque não tinha ninguém Estava gravado a liga, porque não tinha ninguém Liga de palaço Entrou liga, mano Ah, mano, vai mudar Jungle Entrou Só liga, mano Meu Deus, o cara sabia que eu tava ali, mano Graçado É foda, velho O verde não olha meio, mano Você fica sem saber o que fazer Tá na jungle aí Nice Aí você deixa eu morrendo Fih, a hora que eu virei pra rodar pra B, eu falei assim, ah, eu vou voltar A hora que eu voltei, o cara dia passado, eu nem vi Ele tava indo pro Moscou, tá ligado? Pro jungle Só que eu matei parceiro dele no palaço, ele virou e matou